Opa beleza, é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo aqui que eu falei Isaías do canal desenhista de retrato. Por que eu estou mostrando esse desenho aqui? Porque esse desenho aqui é um dos desenhos que a gente faz lá juntos. No curso de desenho realista é fácil, tá? Aí o que acontece? Uma das alunas, vários alunos, mas eu estou especificando aqui a aluna Laura que ela entrou em contato comigo, que está com dificuldade para fazer os cabelinhos, esses cabelos que parecem ser tão complexos. Inclusive, como eu prometi, eu vou atualizar as aulas fazendo as mesmas imagens, mas com atualidade, com pegadas mais fácil, mais prático, porque eu estou com três anos mais de três anos aí dando aula, então eu já peguei bastante experiência e agora eu sei como funciona a mente de vocês, então eu vou colocar mais prático, mais simples, com o mesmo resultado bonito, bacana mas com a pegada mais simplificada, beleza? Então essa novidade para vocês aí do curso de desenho realista fácil Então qual é a dificuldade dela aqui? É nos fios, normal, nos brilhos, nas mechas e também nesse finalzinho de cabelo aqui, sabe o cabelo entrando na testa aqui, saindo aqui daqui para cima, entrando na testa essa é a dificuldade dela, porque geralmente as pontas aqui entrando na testa, fica aquelas pontas grossas não fica esse finalzinho, né? Esse finalzinho fino, meio que... Cadê você? Estou careca, não acredito Meu Deus, você está arrependido Aí está vendo? Como essa grossa aí, quando vai chegando para a testa, ele vai chegando fininho Então essa é a dificuldade dela para fazer isso daí, e eu vou mostrar nessa aula para vocês Esse pezinho de cabelo aí, entrando na testa, está vendo? Bem fininho, desaparecendo Então eu vou mostrar na prática para vocês nesse vídeo Cara, então se você é novo por aqui, se inscreva, pelo amor de Deus, né? Se você não aprender aqui, você não aprende em lugar nenhum, esquece Isso aí foi mais do que comprovado O curso de desenho aqui é mais fácil que tem na internet, é aqui, porque aqui nós não complica, nós descomplica Então já dá logo seu joinha Vamos, 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 vamos Fala galera, olha só Essa aula era para responder o aluno do curso Resolvi fazer uma parinha aqui para lançar aqui no YouTube Que muita gente tem a mesma dificuldade, tá? As pessoas estão com dificuldade em fazer cabelo, que é essas partes escuras E essa parte mais clara Ok, mas aí, qual é a dica importante que você vai dar? Primeiro, eu quero que você desapega tanto da referência, tá? Claro, eu quero que você olhe e veja os pontos principais Vou desenhar, vou dividir as mechas, como você está vendo, tem essa mecha aqui Eu peguei aqui uns pontos que eu considero principais Mas aqui vamos para a forma que você vai riscar isso daqui Olha só como eu estou com o lábio deitado Estou com o lábio deitado E você vai pressionar sempre A forma de riscar é sempre essa Pressiona, solta, pressiona Por isso que eu tenho um exercício aí no curso No curso, ele tem um exercício que eu ensino Como você faz isso daqui Tá? Aproveitando as regrinhas, acompanhando as laterais Chegando no meio, você vai se deslocando Se desapegando das laterais Para poder criar esse efeito Você percebe que eu risquei forte Mas aqui tem um segredinho que eu vou apertando Eu vou soltando aos poucos Para criar esse final Deixa eu mostrar aqui Para criar esse final mais claro Pressionei e soltei Fio por fio Da mesma forma eu faço No sentido contrário Tá? Ó Algumas falhas Que eu vou observar na referência Aqui no meio tem um ponto super escuro Eu faço Super escuro Como eu falei Eu peguei um pouco pesado Nessa aula Porque o cabelo realmente Ele é um pouco complicado Ele tem muitas Muitas tonalidades Mas o resumo Do brilho Das mechas É Se resume nisso daí Você pressionar No começo E sempre soltar Aqui no meio você faz bem fraquinho Bem leve Ó Você não pode também fazer Você tem que ter A mão bem leve Para não ficar Tremidinho Tá? Tô vendo os cabelinhos Tudo meio tremido Né? Você precisa ter esse Esse manuseio aí Aí aqui escureça Aqui pra cá Vou descurecer Esse dia aqui Você já Mesma forma Sempre pressionando Tá? Você faz Como eu sempre digo Você faz degradê Com tudo Com cabelo Pele Tudo tem um degradêzinho Aqui Pode ser feita depois Com a borracha Não tem problema Um monte de fiozinho Mildinho Já adiantava com o boleador Tá? Mas nem o nosso foco aqui O nosso foco É fazer as mechas Direcionamento dos fios Se você olhar bem O direcionamento dos fios Você não vai se perder A intenção não vai ficar tão parecida A intenção é ficar Como se dizia assim Completo Tá? O desenho Ele fica Ele se Você olhando pro desenho E vendo que ele tá Não tá nada pela metade Tá? Tá tudo organizado Acho que isso é bem mais importante Que você se preocupar Com o fiozinho Que faltou ali Ou deixou De fazer Ou aquilo que você acrescentou Isso é menos importante Tá? O mais importante É você olhar pro desenho E ver que ele não falta Ele tá Completo Ele não tem nada A desejar Tá bom? Você percebe Esse cabelo Ele não tá Vem de longe De longe Não tá muito parecido Com esse aqui Então você olha pra ele E você já vê Uma firmeza É isso que eu tento passar Nas minhas aulas Tá bom? Vou continuar aqui Olha sempre nesse Nesse Pensar uma malícia Zinha De acompanhar As laterais E sempre pressionando Pro lado do brilho Pro lado que vai ser claro Você já vai caindo suave Tá? Apertando aqui no começo E já indo pro brilho Tem que deixar essa queda Tá bom? Da mesma forma aqui no meio Tá mais escuro Você começa pelo escuro E jogando pro claro Acompanhando as laterais Acompanhando aqui pra cá Agora Tá? Aí você faz assim Nessa facilidade Que ele seja manja É por isso que a gente Tem que necessitar Pesadinha Normal Por isso que eu falo Foca só no cabelo Faz só o cabelo Esquece do rosto Foca só no cabelo dela Aí isso vai Te ajudar Tá bom? Para os alunos aí Do curso de desenho realista Fácil Se você quiser fazer parte Primeiro link Na descrição O suporte aí Pelo WhatsApp Ficou a falha aqui Branquinha aqui Ficou faltam os brancos É porque eu tô desconcentrado Aqui Eu tô focado só Nos brilhos Mas aí você faz com toda a paciência Do mundo Tá bom? Sem pressa Tá? Outra coisa Sem pressa Aperta E folga Sempre nesse movimento Ó Aparecendo todas as curvinhas Que dá O cabelo Você tem que obedecer Todas Ó De leve Ó Ok Espero que você tenha entendido Segredo aqui Dos fios Ficar todos Com um direcionamento Tá? Aí você vem aqui Com o pincelzinho Fixa essas partes Que você não quer Que fica clara Você não quer Se desfazer delas Ficando aí Você percebe aqui A dica que eu dei Que ela ficou bem mais fácil Do que a do próprio curso Tá? Do curso lá Porque conforme você vai dando aula Você vai aprimorando ainda mais Por isso que eu vou Colocar Aulas atualizadas lá Porque conforme você vai Fazendo o Você vai lidando Com os alunos Você vai descobrindo A dificuldade Então você vai Meio que Se habituando Tá? Ficou mais escuro Tudo mais Você vai falar Ficou muito escuro aqui E tal Aí vem a borrachinha Bastante leve Vai corrigindo Sabe? Isso aqui é só uma simulação Pra você ver aí Que não é tão difícil Agora Ela tava falando Com dificuldade No pé do cabelo O pé do cabelo é o seguinte É a mesma regrinha Tá? Você começa Lá as partes mais escuras E vai clareando Sempre deixando Coloca Preferência Em um lugar mais macio Pra ficar mais fácil Sempre Pegando do escuro Ó Começa bem escuro lá E nas pontas do cabelo Aqui é onde vai chegando Na testa Você vai tipo Sossegar As pontas Cegando Tossegando as pontas Tá vendo? Meio que tirando O escuro extremo Do cabelo Aí Você vai ver Tá vendo? Vou desenhar ele aqui Acompanhando as regrinhas Tá vendo lá? Eu vou fazer Essa finalização Bem De leve E se chama Degrade Então o degradê Quando você entende ele Você vê que ele tá Por toda parte Ele tá aí No final Dos fios do cabelo O degradê Eu passei bem suave Ah, mas Beleza Ficou ainda Uma coisa Eu limpo Esse pincel Aí vou Trabalhando É claro Que aqui Nessas alturas Você já fez O tô na pele Tudo mais Já pintou a pele Não é isso? Então vou Passar um pincelzinho Aqui Tem detalhes Que vai ser feito Com Pôr higiênico Só pra não ficar Aquele Pelo cabelo Grosso Eu passei Bem de leve Nas pontinhas Papel higiênico Só pra Fazer uma Mostração Pra você Vou dar uma Cegada Na ponta Começo Pelas partes Só pra ela Entender Como é a finalização Aqui Do cabelo Você vem Aqui no encontro Novamente Pincel Parece que existe Pincel Pra ficar Mais original Mais Realista Vai tentando Tirar Sumir As pontas Grossas Criou uma sombrinha Ficou diferenciada Tá vendo? Uma linha rápida Aqui Aí você vê Aqui Você pode trabalhar Com Papel higiênico No cabelo Aí você continua Brincando Aqui Continua brincando Com papel higiênico Fazendo Duplo papel higiênico Como se ele fosse Um lápis Tá Toda uma listazinha Já usando Fazendo Degradezinho Vai ficar bonito Como você entende Isso aqui Tem gente que fala Não ficou bem igual A referência Mas ficou bonito Mas essa é a intenção Claro Ainda vai comprometer A fisionomia Não é essa Mas Tem detalhes Que você Fica perdendo tempo Higiênico Passei nos encontros Para ele já ir simulando Um degraverzinho Aí Pra você ter uma ideia Aí Como que funciona A borrachinha Essa borracha simples Aqui Faz mágica Pode vir com ela Ah Essa borracha É um pouco suja Pode ser uma borrachinha mono Também Vai limpar a borracha Com toda paciência Lembrando que você Vai usar a borracha Como se fosse um lápis Também Fazendo Pressionando Nas pontas Sempre deixando Mais fino Já você viu aqui Sempre limpar a borracha Talvez nem precise Depende da situação Então Algum algodãozinho limpo Passar O bom de você Ficar treinando o cabelo Você pode treinar esse cabelo Só o cabelo dela Várias vezes Tá Você Você vai Descobrindo A borrachinha Ela não tira bem Você pode pegar Uma da casa Mais dura A gente Tendo uma ideia De como Funciona Passado aqui O boleador Esses fiozinhos Eles estavam Clareando mais fácil Quando você passa O boleador Antes de fazer O cabelo Aí você passa Só por dentro Da marca do boleador E fica mais branco Mas é isso aí A minha dica aqui Era para ver A facilidade Que é de você Fazer as mechas De você Finalização Do cabelo Enquanto Está com a testa Tá bom Então é isso aí Se gostou Curte Esse vídeo E se você quiser Acompanhar Nosso trabalho Se você quiser Realmente aprender A desenhar Com minhas dicas Com meu suporte Primeiro link Na descrição Tá bom Tamo junto Valeu Até a próxima Tchau